Salve galera, Malakia Soft Game na área, então galera, hoje tá frio pra caramba meu, mas vamos, bora gravar aí, tamo de toca aí de blues aí, né, mas bora lá. Bom, hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí, ó, o jogo Car Mechanic Simulator 2018, era um jogo que eu tava aguardando muito pra jogar, já tinha visto ele já, né, aí é a apresentação do jogo, ó, como vocês podem ver. Bom, nada mais é, a ideia do jogo aí, nós somos um mecânico, né, e aí a gente conserta os carros dos clientes aí, e depois a gente consegue, consegue comprar carro, achar carro no ferro velho, né, E aí a gente consegue consertar os carros, e daí a gente consegue revender os carros, ou ficar com os carros, né, mas vamos ver as apresentações aí, ó. Ó, dá hora demais o jogo, hein, ó, é muito realista, viu galera, o jogo é bem realista mesmo, assim, é, e eu cheguei a jogar ele um pouco, né, pra ver como que era tal, né, é, meu, é, vocês vão ver, cara, o jogo é muito realista mesmo, A gente tem que tá, desmontando o carro mesmo, pra achar o defeito do carro, meu, é, espetacular, o jogo. Ó o motorzão V8, logo mais nós vamos estar montando um motorzão desse, hein, ó, estrala ou não? Agora motorzão, ó lá, tá vendo, a gente consegue vender ele, ó, em leilão, tem leilão de carro aqui, então a gente consegue vender, né. Bom, a apresentação do jogo aí é muito, muito bacana, meu, vamos pro jogo aí agora, vou mostrar pra vocês como que funciona o esquema do jogo aí. Eu já cheguei a jogar um pouco, né, vocês vão ver que meu nível subiu um pouquinho, né, mas é bem demorado, cara, no começo o jogo é bem repetitivo, né, tá lá, ó, bem-vindo Malakias. Então, vamos continuar o nosso jogo aqui, galera. Vou mais apresentar o jogo pra vocês aí, tá, mostrar como que é, tal, como que funciona a oficina, essas coisas, né. Aí depois a gente tenta ver se a gente consegue consertar algum carro aí, só pra mostrar pra vocês, né. Mas eu vou tá fazendo uma série aí, quero ver se a gente consegue montar vários carros legais aí, né. Bora lá, então, pra nossa oficina. Malakias! Bom, galera, essa aqui é a nossa oficina, né, tá vendo, quando a gente começa aí, ó, a oficina é bem pequena mesmo, ó, como vocês podem ver, né. A gente tem só um elevador aqui, ó, né, aí aqui a gente tem trocador de óleo, aqui a gente tem a nossa caixa de ferramenta, aqui é onde a gente monta o motor, né, aqui é o telefone pra gente poder receber as chamadas de, pra consertar os carros, né. Tá vendo ali em cima, ali do lado do valor do dinheiro que a gente tem ali, tem um 4 ali, né, então ali quer dizer que a gente já tem 4 serviços ali, ó. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, então aqui, ó, a gente já escolhe, tá vendo, ó, tá vendo, ó, olha só, rapaziada, pagando e zonto aqui, cara. Nossa, esse carro aqui vai dar um dinheiro do caramba, meu. Putz, pior que eu já tenho outro carro aqui, ó, ele é da DLC, meu. Pô, eu não posso perder, hein, caramba, meu. Será que... Putz, pior que eu não consigo, hein, deixa eu ver se eu consigo mover esse carro aqui. Ah, tá, beleza, vou mover ele. Ah, não é permitido. Putz, vou perder um pagando e zonto, hein. Caramba, galera, aquele carro lá ia dar dinheiro pra caramba, hein. Será que eu consigo finalizar aqui? Deixa só. Ah, beleza, eu consegui, ó, pegar aqui, ó. Beleza, beleza, aceitar o encargo. Ah, moleque, tamo com o pagando e zonto aqui pra arrumar, então vamos arrumar ele aqui, ó, nesse jogo aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então ali é o telefone ali pra gente poder pegar o serviço, né. Então se vocês olharem aqui também, ó, a gente tem o menu de acesso rápido aqui, ó. Então por aqui também eu consigo pegar carro, tá vendo, ó. Então por aqui também é mais rápido que eu tenho que tá vindo aqui no telefone, né. Mas pra gente comprar as peças aqui, ó, o tablet ainda tá bloqueado, né. Então a gente tá tendo que ir no computador, né, a gente tá tendo que ir no computador aqui, ó. Pra poder comprar as peças, né, tá vendo, ó. A gente tá tendo que vir aqui e comprar as peças, né, ó. Então vou mostrar rapidamente aqui pra vocês pra gente já ir lá consertar o carro, ó. Aqui são as rodas, né. Tem vários modelos aí de roda aí, ó. Né. Tá uma roda legal. Bom, aqui são as partes dos carros que a gente compra, que os clientes pedem, né, ó. Que a gente tem que trocar. Então, meu, tem uma pancada de peça aqui, ó. Tem muita peça aqui, ó. Pra gente trocar. De acordo com o que o cliente pede, né. Esse bob stop aqui são as peças de exterior, de funilaria, tá vendo, ó. Estão todas as peças de funilaria aqui, ó. Retrovisor, lanterna, tal, né. Todas as peças aqui de funilaria, né. Aqui são os pneus, né. Os pneus vão faixa branca aí. Eu quero ver se eu monto um carro aí pra gente aí com um pneuzão faixa branca. Que eu curto bastante, né. Eu acho muito da hora. Aqui são as plaquinhas que você põe no carro. Isso aqui é mais estética mesmo, né. Não muda muita coisa. Aqui são as partes do interior, ó. Dos carros. Tem vários modelos aí de interior. Vários modelos. E aqui, galera, ó. Aqui é bacana, ó. Isso aqui eu acho legal. Tá vendo aqui, ó. Que são algumas peças que tem, ó. O que acontece? Essas peças aqui, elas são peças tuning. Então, se a gente for montar um motor aí. A gente colocar essas peças. Vocês podem perceber que tá vendo aqui, ó. Mais 3%, ó. Mais 2%. Ou seja, ela acrescenta potência no motor do carro, ó. Então, se a gente for montar um carro aí. A gente montar com essas peças aqui, ó. A potência do motor vai aumentar, né. Então, a minha ideia é a gente montar um motor pra gente aí. Quando a gente for pegar pra montar um motor nosso carro. A gente vai montar um motorzão desse aqui. A gente vai montar junto, né. Aqui é a loja de personalização. Tem algumas peças também de exterior, né, ó. De alguns carros que eu abaixei aí, ó. Algumas peças esportivas, né. E aqui também é peça esportiva dos carros que eu abaixei. Da DLC e alguns carros modes, ó. Então, as peças ficam aqui, né. Não ficam naquela parte lá, né. Beleza? É... É... Então, vamos lá, galera. Vamos sair aqui. Então, beleza. Então, vamos consertar esse carro nosso aqui, ó. Vamos ver o que o cliente pede aqui, ó. A gente clica aqui, ó. Botão direito. Então, tá aqui, ó. Sapato de freio. Três sapatos de freio. E um tambor de freio dianteiro. Então, aqui tá fácil. Então, aqui praticamente a gente tem que ver só os freios dos carros, né. Do carro. Vamos subir ele no elevador aqui, ó. O jipão Willis. A gente clica aqui, ó. Aí, aqui, ó, galera. Se vocês perceberem, ó. Se eu colocar pra examinar o carro. Aqui, ó lá. Eu consigo examinar o carro. Tá vendo que vocês conseguem ver que tem uma pecinha já vermelha ali, ó. Ou seja, por quê? Porque eu já inspecionei em outros carros essa peça. E quando eu já inspecionei essa peça em outro carro e a mesma peça que a gente pega. Quando a gente coloca pra inspecionar, ela já aparece vermelha pra gente. Então, quanto mais peça a gente inspecionar, então mais a gente vai pegando experiência, né. Então, daí, quando a gente pegar outra peça dessa aqui, ó. Daí, a gente já consegue trocar ela. Né. Que a gente já vê de imediato que ela tá ruim, né. É, mas vamos tirar o pneu aqui pra gente poder ver melhor. Porque essa roda aqui, ela é fechada, né. Então, a gente não consegue ver direito. Aqui, ó. Vamos tirar aqui. Então, ó. Vocês percebem que ela já tá enferrujada? Então, dá pra perceber que ela tá ruim, ó. Olha lá, ó. Em relação às outras. Pra ficar mais fácil, tem um esquema que a gente faz aqui pra ficar mais fácil. Pra gente ir pro computador do que eu já tirar essa peça e ir lá, comprar uma e voltar. A gente consegue fazer esse esquema de colocar na lista aqui, tá vendo? Ó, nota de peças, ó. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Adicionar na lista. Então, ele já adicionou lá. Então, essa peça aqui eu já posso tirar. Né. Eu já posso desmontar ela aqui, ó. Já posso desmontar. Tá vendo? E ele falou que tem alguma sapata que tá ruim, ó. Essa sapata tá ruim. Então, a gente já achou a sapata. Então, eu venho aqui na sapata e já coloco pra adicionar ela lá também, né. Então, a gente já retira ela. Então, vamos ver como que tá o estado do... Do outro aqui. Porque a gente tinha três... Três tambor pra trocar, né. Vamos ver aqui. Ah, esse tambor aqui eu acho que tá bom, ó. Vamos inspecionar ele aqui. É, ele tá bom. Então, a gente pode montar ele. Vai ser das outras três rodas, tá vendo? A gente monta aqui, ó. Beleza. O jogo é bem realista, galera, ó. A gente ouve mesmo o barulho como se fosse numa oficina mesmo. Nossa, o jogo tá... É um espetáculo, cara. Gostei muito do jogo. Vamos desmontar aqui. Eu acho que... Que essa aqui vai tá ruim. Essa e a outra lá. São três, né. Vamos ver aqui. Opa. Não, pior que ela tá boa. Ah, são três sapatas que a gente tem que trocar, galera. Então, eu tenho que tirar esse tambor aqui, ó. E olhar essa sapata aqui, ó. Ah lá, essa daqui tá ruim, ó. Então, são três sapatas. Não são um tambor. É um tambor só. Então, talvez a gente vai ter que inspecionar a outra lá. Tomara que aquela lá seja boa, né. Pra gente não ter que desmontar de novo. Vamos aproveitar e ver essa daqui. Aí, qualquer coisa. Tomara que seja, acho que a gente não tenha que desmontar a outra, né. Vamos desmontar aqui. Vamos inspecionar. Opa, é essa mesmo, ó. Então, maravilha. Colocar aqui. Então, já achamos as três sapatas. Já vamos desmontar ela aqui. Beleza, desmontamos. Então, beleza. Aí, o que a gente faz, ó. A gente já vai lá no computador. Liga aqui. Vem nessa loja principal aqui, nas partes. E aí, aqui, a gente tem que escrever certinho de acordo com o que está na lista. Senão, a gente não consegue, ó. Colocar aqui, ó. Tambor. Opa, vou digitar aqui. Ih, malaquias. Beleza, ó. Tambor de freio. Dianteiro. Vamos comprar aqui. Um. E daí, vamos comprar aqui a sapata. Beleza. O sapato de freio são três. Uma, duas, três. Beleza. Então, a gente já comprou. Agora, a gente vai lá no carro para montar. Clica aqui. Modo de montar. Beleza. Vou colocar a sapata. Opa. Sapata nova. Ó. Você viu a diferença? É. Beleza. Tambor novo também. Estava precisando. Tinha um para trocar. E a roda. Então, beleza. Beleza. Trocado. Vamos para o próximo aqui. Beleza. Montar a sapata aqui, ó. Novinha. Zero bala. Beleza. Pneuzão agora. Opa. Aí. Beleza. Agora tem que montar lá do outro lado. Lá. Lá do outro lado não está. Opa. Opa. Deixa eu. Vim para cá. Beleza. Agora a gente consegue ter acesso lá, ó. Beleza. Monta a sapata aqui. Mais uma. Tamborzão. Monta aqui. E monta a roda. Beleza. Beleza. Então, beleza. É isso aí. Acabou, ó. Vamos ver aqui, ó. Coloca aqui. Estado do carro. Beleza. Tudo certo, ó. Então, R$119,00 gasto. R$32,32. Esse foi baratinho, né? Então, beleza. A gente vem aqui, ó. Beleza. Já está pronto. Vamos para esse pagano e zonto aqui, então, galera. Colocar ele lá no elevador. E já vamos deixar o outro aqui no esquema, ó. Esse aqui é da DLC, ó. Que eu abaixei. Mode. Substitua todos os filtros e motor de óleo e filtro. E vamos ver aqui. Beleza. Vamos pegar esse fietinho 147 aqui, ó. Para não mexer. Ixi. Será que ele já foi? Ah, não. Não foi ainda, não. Vou pegar ele aqui. Ah, moleque. Olha que da hora, hein. Fietinho da hora, hein. Estou pagando e zondo aqui, ó. Vamos ver aqui o que é para fazer. Beleza. Atirante da barra estabilizadora. Rótula de direção. Barra de endereço. E caixa de direção. Nossa. Esse aqui vai dar trabalho. Está vendo aqui, ó. Consertar peças com no mínimo de estado de 80%. Então, galera. É isso aí, galera. A gente quis mostrar para vocês mesmo como que é o jogo aí, né. Bem realista, né. O início do jogo, né. Aqui, ó. Se a gente for na caixa de ferramenta aqui, ó. Está vendo? Aqui a gente já desbloqueia alguns, né. Quero ver se eu chego aqui, ó. Que aqui a gente já consegue desbloquear a garagem, ó. A garagem nossa aumenta, né. Então, de acordo com o que a gente vai passando de nível aí, ó. A gente vai ganhando pontos de habilidade, né. Então. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês gostem. E acompanhem no canal aí. Que a gente vai estar fazendo mais sério aí. No próximo vídeo aí. Então, a gente vai estar arrumando esse Paganizonta aqui. Beleza, galera. Forte abraço. Não esqueça de deixar aquele like. Malakia Soft Game. Não esqueça de deixar aquele like. 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 Tchau, tchau